Aí galera, ó, começaram mais um vídeo aqui, não tem enrolação, não precisa pular esse vídeo, então simbora e vamos lá. Basicamente o que você vai ter que fazer? É esse desafio aqui, ó, que tá aqui embaixo. Ah, eu não consigo mostrar que eu tô com a câmera aí em cima, mas basicamente é o desafio Marque um Gol. Aqui, ó, o garoto vai ver. Marque um Gol em duas partidas diferentes, tá? Eu acabei de marcar um Gol nessa partida, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar em outra partida pra poder completar esse desafio. Aí você vai falar, ah, mas cadê os locais? Quando você clica no nome do desafio, ele mostra todos esses locais aqui, tá? Então no caso, você selecionou o nome do desafio, ele mostra esse local, esse local, esse local e esse local aqui também. E eu caí nesse primeiro local aqui de baixo, você pode estar escolhendo qual local que você vai cair, tá? E basicamente eu escolhi esse local e depois de cair nesse local eu só vim aqui, ó, e pimbala... Nossa, que chute torto do caramba, mano. Basicamente é só você vir aqui e marcar o Gol. Deixa ele marcar ali rapidão pra ele completar, acho que é o desafio. Então é só você chutar... Misericórdia, eu não sei quem que é pior. Bom, é só você... Irmão do céu, velho. Você vem aqui, ó, e marca o Gol. Aí marcou o Gol, agora você vai ter que entrar em outra partida, beleza? Pra você completar. Então eu já volto, vamos lá. Apoia, Gabriel Jeff, na loja. Aí, galera, eu já tô aqui numa segunda partida. Obrigado, Giovanni Aleite. Valeu pra você se inscrever no canal, sejam bem-vindos. Valeu, Valdecir Fulman. Valeu pra você se inscrever no canal. Basicamente o que você vai ter que fazer, galera? Você vai ter que cair aqui, ó, exemplo. Quando você clica no nome do desafio, ele tem os quatro locais. Então eu selecionei mais outro local. Poderia tá caindo nesse aqui, mas eu tô caindo nesse daqui, ó. Esse daqui da frente. Só marcar, chegar lá e vamos lá. Chegando aqui no local. Ok. Chegamos. Subimos. Viemos pra cá. E agora a Pimbola cá acima marcou o Gol. E perfeito. Vamos ver? Acho que tem um delayzinho pra contar o desafio. Olha, ó. Desafio completo. Beleza? Bem simples e bem fácil. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e, se possível, usa o código GabrielGF na loja. Tamo junto e é nóis, bom. Tá lá. Desafio completo. Tô postando todos os avisos aqui no canal, então passei. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Me apoia na loja. Código GabrielGF na loja. Valeu.